A terça-feira começou com a boa notícia da inflação. A inflação de março ficou abaixo da expectativa, o IPCA ficou em 0,71% e com bons sinais, como a desaceleração dos serviços e dos alimentos. Em 12 meses, a inflação voltou à meta pela primeira vez desde 2021. Em 12 meses, a gente tem 4,65% no IPCA, abaixo do teto da meta para o ano, que é de 4,75%. Campos Neto, presidente do Banco Central, não tem mais nenhum argumento para segurar as maiores taxas reais de juros do mundo, mas, mesmo assim, ele continua inventando argumentos para ferrar com a economia brasileira. O argumento agora é que a inflação estaria caindo lentamente. Porém, se você comparar a inflação brasileira com a do mundo, verás que estamos muito melhores que eles, e a maioria dos países pratica taxas de juros reais negativas, enquanto a do Brasil é o dobro do segundo lugar, que é o México e que, por sinal, está com inflação mais alta do que a do Brasil. Qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço administrado pelo governo como os combustíveis? Zero, nenhum. Aumentou o juro, a gasolina vai baixar? Tem algum correio de transmissão que faça esse efeito acontecer? Não tem. Energia elétrica, administrada pelo governo. Acabaram de autorizar 25% do governo Bolsonaro, a Agência Nacional de Energia Elétrica, criminosamente, porque nenhum insumo cresceu 25%. Então aumenta a energia elétrica do Ceará 25%. E qual é o efeito do juros sobre isso? Nada. Agora vamos ao terceiro bloco da inflação brasileira, comércio exterior. A China entra bombando, comprando alimentos, a Europa entra bombando, comprando alimentos, o preço dos alimentos produzidos no Brasil e no mundo crescem explosivamente. Pergunta simples e trivial. Qual é o efeito da taxa de juros doméstica do Brasil sobre preços que estão inflados por conta da demanda chinesa de preços? Nenhum efeito. Eu tenho uma fábrica capaz de produzir mil geladeiras e faz 15 anos que ela só dá conta de vender 750. Não existe demanda. Por quê? Porque o juro, ao encarecer o crédito, diminui a demanda agregada, que os economistas chamam, que é a capacidade que eu tenho de comprar acima da minha renda pelo crediário. Se você tem um dinheiro, se eu pegar esse dinheiro e botar numa padaria, botar numa venda, eu vou ter um lucro sobre ele de 5%, 6%, 7% ao ano. Tem fiscal, tem que pagar posto, tem que fazer uma série de coisas. E se eu pegar o mesmo dinheiro e botar num papel do governo, eu ganho 13,25. Por que eu vou abrir uma venda? A inflação, meu caro Roberto Campos Neto, a inflação contida, inclusive com o viés de queda, a nossa moeda estável, recentemente, na semana passada, tivemos, inclusive, abaixo dos 5 reais o dólar. Agora, nós precisamos crescer o Brasil. E nós não conseguiremos crescer o Brasil com a taxa de juros a 13,75 ao mês. E é por isso que eu gostaria de instar a todos a uma reflexão. Nós temos um novo governo, o governo tem uma forma de pensar, uma forma de planejar o país. O Congresso Nacional tem as suas perspectivas e, evidentemente, também a sua percepção em relação à economia. Há divergências naturais entre executivo, entre legislativo, entre a sociedade, entre o meio empresarial. Mas se há algo que nos une nesse momento, é a impressão, o desejo, a obstinação de reduzir taxa de juros no Brasil. Por isso, eu gostaria de pedir muito, é uma súplica do Senado, meu caro presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Nós fizemos uma lista de 40 países do mundo que têm inflação semelhante à do Brasil. O Brasil é disparado a maior taxa real de juros do mundo. Então, de novo, a pergunta que eu fiz antes. Qual o interesse público nessa taxa de juros? 13,75. Segurar a inflação, que também penaliza. A inflação está 5%, está metade do que estava quando ele decidiu ir para 13. Como é que a inflação hoje está na metade do que estava e a taxa de juros está no mesmo percentual quando a inflação estava de 10? Então, não há parâmetro no mundo para essa taxa real de juros. Se vive o que a gente queira, que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 13,75%. Portanto, nós não temos inflação de demanda. É só isso. É só isso que eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e de saber como é que vai cuidar desse país. Agora, a culpa é do Banco Central, porque o presidente não pode trocar o Banco Central, é o Senado que pode mexer ou não. Nós precisamos reduzir a taxa de juros, é esse apelo que o Senado faz ao Banco Central. Inclusive, no dia 27 próximo, nós teremos uma sessão de debate no plenário do Senado Federal, com a participação dos senadores, com a participação do ministro da Fazenda, da ministra do Planejamento, Simone Tebit, de economistas, de representantes do setor produtivo, da CNC, da CNI, da CNT, da Fiesp, justamente discutindo isso. Nós precisamos encontrar, não é possível que não encontremos, os caminhos da redução da taxa básica de juros. O senhor acha que esse debate pode, de alguma maneira, ameaçar a própria instituição da autonomia do Banco Central? O senhor falou no seu pronunciamento que a autonomia foi pensada para evitar que o Banco Central seja submetido a pressões políticas, mas que isso também não pode significar que não ouça os clamores da sociedade e tudo mais. O senhor acha que pode haver algum tipo de ameaça à própria independência do Banco Central? O que eu disse é que, assim como acontece com as agências reguladoras, que têm a sua autonomia, os seus componentes têm mandatos, e isso é muito positivo, e eu sou um defensor, inclusive, da manutenção do status quo das agências reguladoras, contra iniciativas que visem buscar interferência política nelas, isso também se aplica ao Banco Central. A partir do momento que nós votamos uma lei, que foi originada do Senado Federal, que nós lutamos por aprovação, na época, inclusive, da presidência do Davi Alcolumbre, e depois nós buscamos garantir no Supremo Tribunal Federal a sua vigência, a nossa intenção, justamente, era permitir um Banco Central independente, autônomo, de interferências políticas de governos de ocasião ou de momentos políticos específicos. Mas, ao mesmo tempo, o Banco Central tem que ter um olhar sobre as necessidades do país, não só aquilo que pontua um novo governo, que tem a sua linha e seu trabalho já estabelecidos, o Conselho Monetário Nacional, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, todos estão uníssonos nesse intuito e nessa sustentabilidade da possibilidade da redução da taxa básica de juros. É um apelo do setor produtivo, é um apelo das confederações, das federações, dos comerciantes, e é um apelo da política, do Senado Federal. Evidente que nós não queremos fazer algo que seja de atropelo, que seja sem fundamentos técnicos, mas nós compreendemos que, além da base empírica de experiências anteriores, além da base técnica, há um componente de sensibilidade política. Nós precisamos crescer a economia e não se cresce a economia com taxa de 13,75%. E se nós formos aguardar acabar com os ruídos da política e com essas marolas da política que existem, nós não podemos atrelar uma solução de juros a isso, até porque ruídos na política nós já estamos acostumados a tê-los ao longo dos últimos tempos de maneira muito substancial, inclusive num governo anterior que tinha muito ruído político também que tinha taxa de 2. Então, esses ruídos continuarão. Nós temos que apartar a agenda dos ruídos e das polêmicas com a agenda de Brasil. Essa agenda de Brasil envolve a contenção da inflação, a estabilização da nossa moeda e a redução da taxa de juros para que a gente possa ter o crescimento econômico. Dez bancos mais rentáveis do mundo, quatro só brasileiros. Não tem nenhum chinês, nenhum coreano, nenhum italiano, nenhum alemão, nenhum inglês. E só no Brasil você tem cinco bancos concentrando 85% de todas as transações financeiras. 65 milhões de brasileiros estão humilhados no SPC por causa dessa política. 6 milhões de empresas estão no Serasa, na antissala da falência, por causa dessa política. E eu proponho com clareza que eu vou para cima e vou para mudar essa política. Ou, volto a dizer, humildemente, não quero ser presidente. Para ser mais um que vai ser preso, caçado, eu não tenho natureza para isso.